Pessoal, eu vou deixar os brinquedos aqui. Vou deixar gravando uma câmera de segurança. Pra vocês. E os meus brinquedos. Deixa eu tirar isso. E os brinquedos. E os brinquedos. E os brinquedos. E os brinquedos. Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Eu coloquei a capa e será que não falava mais para mim? Será que o Minecraft é de 64 graus ou de 64 bits? Eu acho que é de 64 megabytes de 3D Eu acho que é 64 3D Eu acho que é de 64 quadradinhos 3D Um Minecraft Eu acho que é de 64 quadradinhos 3D Eu acho que é de 64 quadradinhos 3D